Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje eu te trago dicas, informações de que você precisa ficar atento na hora de comprar o seu colchão. Existem inúmeros tipos, inúmeras tecnologias, a maioria a gente não sabe nem pra que serve tanta coisa. Os valores dos colchões estão caros e cada vez mais caros. E embora a gente não dá muita atenção, a gente passa boa parte da vida em cima do nosso colchão. O mal colchão, ele influencia diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso humor, no nosso rendimento. E é sobre isso o vídeo de hoje. Será que é melhor o colchão de mola, o colchão de espuma, de fiscoelástico, látex? Será que vale com pillow top, sem pillow top? O que que muda, o que que não muda? Aí a gente ouve falar de molas ensacadas, outros falam molas contínuas e a gente não sabe qual escolher. Vou explicar item por item pra que você decida o melhor colchão pra ti. Então, bora pro vídeo. Então, embora o ramo de colchão, eles estão inovando cada vez mais, cada vez mais tecnologias, existem certas marcas que são sempre destaques, que trabalham com tecnologias avançadíssimas, são líderes no mercado e não é indicação do produto, não tô indicando mais. Mas os mais conhecidos são Ortobol, Ema, que tá super na moda, tá todo mundo querendo os colchões da Ema. Embora são bem caros, né, mas super caros. Castor e Erval, que são os mais conhecidos. Então, começando por isso, dê uma certa atenção por esses tipos de colchões, essas marcas, que aí vocês já vão ter mais ou menos uma ideia e ter sim um colchão de qualidade. Após isso, eu preciso escolher o tipo do colchão. Eu gosto de um colchão mais macio, um intermediário e um pouquinho mais firme. E se você tiver a oportunidade de ir numa loja de colchões e escolher deitar, sim, deitar no colchão, melhor ainda. E agora eu vou falar sobre os quatro principais tipos de colchões, que são os colchões de mola, de viscoelástico, espuma e látex. Começando pelos colchões de mola. Os mais conhecidos que todo mundo faz uma propaganda é referente às molas ensacadas. Porém, existem três tipos de mola. As ensacadas, as individuais e as contínuas. Como já fala o nome, as individuais, elas são formadas molas individuais que são interligadas por um fio. E dentro das individuais se diferem mais três tipos. As de bonel são as mais antigas, as mais simples e barilhentas. A verticói, elas ainda fazem um pouco de ruído, mas elas são mais resistentes e tornam o colchão um pouquinho mais macio. E já a LFK é, dentre as individuais, sem dúvida, a melhor. Ela possui e distribui um melhor peso, diminuindo o reflexo nos movimentos de um usuário. O que é indicado principalmente para um casal que deseja um colchão com molas individuais, sem dúvida, é a melhor alternativa. Porque ela tem menores chances de um parceiro acordar o outro ao se mover. E já as contínuas, elas são colunas diferentes das individuais. E essas colunas, elas são interligadas por um único fio. E por último, as ensacadas, que são as preferidas dos casais. Elas são ensacadas e dispostas individualmente. O que a torna mais confortável, menos barulhenta e, consequentemente, também mais cara. Saindo dos colchões de mola, a gente vai para os colchões de visco elástico. O que seria isso? Esse modelo de visco elástico, ele é mais conhecido nos travesseiros, que é a famosa tecnologia da NASA. Ele é anatômico, se adapta ao formato do corpo. E devido ao seu nível de resiliência, ele demora mais para ficar deformado. Geralmente, para quem tem dor nas costas, ele é uma boa pedida. Saindo dos colchões de visco elástico, vamos para os colchões de espuma. Mais tradicional, mais conhecido, dispensa apresentações. A firmeza desse colchão, ele depende muito do D, a letra D que vem nas especificações do produto. Toda vez que vocês forem comprar um colchão, observe na descrição. Geralmente, nos colchões, na descrição vem D tal número. Que serve para um determinado peso, para assim a gente escolher o melhor colchão. Ou seja, antes de vocês comprarem um determinado colchão, vocês precisam ver se a densidade, o D, é de acordo com o seu peso. Já os de látex, é uma espécie de espuma, porém com uma qualidade maior e podendo tanto ser natural quanto sintético. Ele é bem indicado por possuir furinhos que auxiliam a ventilação. E além disso, ele possui ação antimicrobiana e antibactericida. Que ajuda bastante para quem tem problemas respiratórios. Agora que eu expliquei a diferença entre eles, algumas observações que vocês precisam ficar atentos. Uma delas é a questão do peso. Apesar de ser óbvio, muita gente não se atenta na hora de escolher um colchão. E não somente o peso, mas também a altura. Eu sou uma pessoa grande, sou uma pessoa com uma altura fora da curva. Eu preciso me adaptar a isso, ao meu peso e a minha altura, sim, na hora de escolher um colchão. E outra informação que vocês precisam ficar atentos é em relação à qualidade do colchão. Verificar o certificado de qualidade. E uma dessas certificações mais conhecidas que tem hoje é o selo do Inmetro. Um colchão com essa certificação do Inmetro, significa que ele passou por vários testes antes de ser aprovado. Então, sem dúvida nenhuma, é um colchão com uma qualidade excepcional. Tem o selo do Inmetro, é aprovado. E outro fator bem importante é a questão do tempo de garantir. Às vezes, se a gente vai numa loja de colchão, eles garantem 5 anos, 10 anos, 20 anos. Tem alguns que te garantem até 120 dias de uso. Se não gostar, pode devolver o colchão. Existe, existe bastante. Nós mesmos estamos escolhendo o nosso colchão. A gente já foi em várias lojas, não conseguimos decidir ainda qual que vai ser o melhor pra nós. Mas a gente já percebeu que em várias lojas, eles dão um tempo. Se caso a gente não gostar do colchão, a gente pode sim devolver sem custo nenhum. Então, observe essa questão também. E outra informação é referente ao pillow top. Que alguns colchões já vêm diretamente com essa tecnologia, com essa opção, e alguns não. O que seria esse pillow top? É uma camada extra em cima do fogão. É uma camada extra em cima do colchão. E é esse pillow top que vai dar todo o conforto necessário pra uma boa noite de sono. Ele traz mais conforto, então, pro usuário. Ele deixa o colchão mais fofo ou até mais durinho, dependendo da necessidade que você precisa, dependendo da sua escolha. E ele pode ter essa função tanto no colchão de espuma quanto no de modas. Outra dica é ouvir a opinião de outras pessoas. Verificar os colchões que as pessoas estão usando. Buscar em sites como no Reclame Aqui. Opiniões de vizinhos, colegas. Ver a marca do colchão que eles usam. Ver se eles gostam. Porque nada melhor do que quem já tem colchão há 1, 2, 3 anos. Pra dizer se aquele é ou não um bom colchão. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Se ficarem com qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau.